Olha esta cena, meu telemóvel. Agora, tem hora original, 3h30 E diz-me que o roaming em roaming eu estou em 2h30 Eu em Portugal é que estou em roaming Está tudo no marado o gajo, está tudo trocado Eita pera, não quero criar as guardas. Este mapa é para meter umas minas no barco. Eita pera, olha tu. Ainda não há uma semana, estavas a nível 30 sem Prestige. E agora já estás no Prestige 2. Estou tão orgulhoso. Olha gajo daí da frente. Olha! O que morrestes? Não sei. Estás com um Rocket Launcher na boca. Não sei. Eu nem vi ninguém, só devia morrer. Eles vieram 3 em 5 linhas. Eu matei 2 e levei com um Rocket Launcher do ultimo. Olha também eu. Eu nem estava lá, estava atrás de uma cadeira. Não sei o que está a lançar, se queres fazer o que é. Pois, meu Deus do melhor. Olha, agora morri bem à toa. Vou experimentar fazer uma cena. Flipped. Eu tenho um comando novo, o R1 já funciona. Vou voltar a pôr o R1 para disparar. Chupa! Não, não, não. Eu tenho um comando, não. Pega um headshot. Pega um headshot. Toma. Toma. Toma mais um headshot. Não tenho vida, preciso de ajuda. Estou dentro do barco sem vida, sem heal. Estou morto, estou morto, estou morto. Ainda não morri. Tem minhas, está aqui, estão aparecendo minhas. Não, como é que estou morrendo aqui? Eu estou a matar tanto. Eu estou a matar tantos headshots, não tens noção. Não sei porquê, mas passei-me agora. Cheguei, meu puto. Eu estava do outro lado do barco, nas escadinhas, só levando tiros, peda-lados, e sobrevivi. Ih, olha puta, esta mira, Gandalf! Olha atrás! Ah, vem, vem, vem. Estão lá fora agora. Estou aí na neve, olha aí, cuidado. Estás acampado? Oh yeah. Oh, Gandalf, SWAT. Oh oh, fiquei sem balas. Olha a granada, cuidado com isso. Ah, está cá fora. Estão dois cá fora. Ele vai subir em 3, 2, 1... Ai! Dei-lhe um tiro, mas ele caiu lá para baixo. Eu não consigo subir para aqui. Está morto. Mano, pô, eu vou estar para aí, tipo, para ir. Vou mandar o Care Package. E... Está aqui gente aqui do lado esquerdo. Ah, shit. Oh my ass. Ok, estou da Nils. É o gajo da volta. Ih, eu não quero que me levem ao Care Package. Isso é grave. Mano, esse gajo da Titan até está a matar o que está em primeiro de equipa dele. Ih, eu mandei o Elstorm no meio do mapa. Mataram-me enquanto eu estava no Elstorm porque só matei dois, fuck. Enganei-me no botão do Elstorm. Até agora troquei os controles. Isto é uma confusão. Já não estou nada habituado. Estou habituado aos invertidos. Hã? Está gajo cá dentro. O time, acho que o Tempest no spawn eu não encontro. Matei-o. Mano, a equipa deles meteu uma Vericade no nosso Camp Spot. Tem falta de respeito. Caguei, vou falar na mesma. É só partir essa merda. Olha, o cão já está a matar. Onde é que está essa Vericade? Ah, está longe, mano. Caga nisso. A gente fica aqui. Ops. Olha lá fora. Estão a vi lá de fora um montão deles. Ia puto. Estou com uma conteria tão melhor, meu. Que diferença que fez. Ia puto, que diferença que fez. Chupa, dois cães em cima dele. Estou sem malas. Estou sem malas. Estou sem malas. Estou sem malas. Estás onde? Vem para trás. Vem para trás. Vem para trás. Recua, recua. Recua para este lado. Tenho mesmo X9. Olha, me dei um Hellstorm sem querer, mas achei um ataque de chopper. Nice. Estou contigo. Estou contigo no barco. Onde é que estás? Estou a chegar. Matei aqui um gajo. Matei aqui um gajo. Tens aí uma arma. Já tenho. Tenho mesmo X9. Estás com uma arma. Ah, tenho duas balas. Vim para fora com duas. Oh, pronto. Já me desistrei. Vejo o Seeker. Ah, me sedue para isso. Me sedue para este Seeker da pisca, meu. Larga, me. Tenho duas balas. Não consigo matar ninguém. Agora acho que tu me vais ter de safar. Mata-me aí um gajo. Está aí um a subir. Está aí um a subir pela água. Está aí um a subir pela água. Está aí um a subir pela água. Eu não tenho armas, eu estou aqui e não tenho armas. Vou tentar dar baita e fugir para a mina. Nossa equipa toda a acampar no spawn é muito bom. Assim é que eu gosto de ver. Achei que me gastava em FK e fui apontar para o headshot e morri por causa disso. E vou morrer todo, para o mesmo gato. Era só ter esperado que a minha mina matasse a alguém. Rápido Carpackage, rápido. Ah já não vais a tempo. Eu tenho 3 noobs à minha frente. Uma arma de merda. Manda um L-Storm, se for um L-Storm manda rápido. Era uma sentry. Olha fez a ultima kill. Eu meti só a sentry mesmo. Eu meti só a sentry onde a apanhei que se for. Nice, nice leader. Ei puto. Olha esse é, tumba? Vai te foder. Mas ele já devia estar morto sinceramente. Foi um bocado mais difícil. Olha esse carry mano. Apois. Olha a diferença meu. Olha a diferença meu. Olha a diferença. Eu só preciso haver um comando sinceramente. Agora está tudo na boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.